Ivone! Me ajuda aqui! Ah, pode ser uma feira? Não, é mais tarde! Não resisti, menina. Tava voltando da corrida, vi tudo tão fresquinho. Hum! Tá uma delícia. Depois você prepara uma bela salada de frutas pra gente, tá? Claro! Ó, o síndico interferonou. Tiveram um problema lá na caixa d'água e vão ter que fechar o registro por mais ou menos uma hora. Acho bom você tomar logo seu banho. Semana passada foi a mesma coisa, né? Demorou horas pra água voltar. Ó, e o telefone também tá com problema. Já tocou duas vezes, atendi e caiu a ligação. Alô? Alô? Pronto? Quem? Quem que foi? É ele, o seu ex. Quer falar com você. Eu tenho certeza que era ele. Não disse o nome, mas eu conheço aquela voz, sabe? Como é que ele descobriu o telefone? Alguém deu. Sei lá como é que ele descobriu, mas você não devia ter desligado o telefone. Podia ter dito que era engano. Mas então por que que ele falou logo, Ivone? Ficou parado olhando pra minha cara? Só pode ter sido a sua amiga que deu o telefone pra ele. Não tinha outro jeito de ele descobrir. A Josélia me prometeu que não ia dar. Eu pedi tanto. Eu é que pedi. Eu é que pedi tanto pra que você não desse meu telefone pra ninguém. E eu comprei um celular pra você, Ivone. Pra que você falasse com quem você quisesse em São Paulo, desse o seu número, o seu celular. Pronto. Agora ele já sabe. Agora ele já sabe. Vai começar tudo de novo. Eu tenho certeza que a Josélia não deu o número. Ele deve ter descoberto de outro jeito. Que outro jeito, Ivone? Que outro jeito? Ninguém tem meu telefone, ninguém tem meu endereço. Olha, você não vai me dizer que você deu meu endereço pra essa Josélia, né? Não, claro que não. Fica calma. Vamos ter que trocar esse telefone. E você tá proibida, Ivone. Você tá proibida de dar esse telefone pra quem quer que seja. Você ouviu bem? Pra quem quer que seja. Chega. Obrigada. Eu tava pensando aqui. Eu vou conversar com seus pais sobre a nossa situação. Como assim? Calma, meu querido. Eu não vou pedir a sua mãe em casamento. Mas eu vou falar com seus pais e com o Rafael. Por causa da vidinha, é claro. Que afinal é filha dele. Eu não quero que pense que eu estou colocando um homem dentro da minha casa pra viver uma aventura. Eu quero que todos tenham consciência de que estamos morando juntos. Todos. Do Rafael às empregadas. Da sua família motorista. Deixar tudo bem claro. Eu acho melhor assim. Dessa forma, evitamos os comentários, as maledicências, as depreciações. Você não acha que as pessoas vão falar? Vão se incomodar? Bom, eu só estou preocupada com a reação dos meus filhos. Agora os outros. Você pode ter certeza que vão se incomodar sim. Todos nós temos um belo telhado de vidro. Mas jogar pedra no telhado dos outros é muito mais divertido. Mas eu não me importo não. Aliás, ultimamente, o que me deixa realmente irritada é injustiça. É ser acusada, ser apontada por aquilo que eu não fiz. Isso sim, me deixa indignada. Agora o resto, eu já aprendi a compreender. Eu não digo perdoar. Nunca cheguei nesse estágio sublime. Mas eu compreendo. Não tem medo? Despedito. Uma vez eu vi que o que torna um homem digno de amor são os seus erros. Foi o poeta que disse isso. Eu não sei se exatamente assim com essas palavras. Por tanto medo? Medo eu tenho sim. E muitos. Mas eles não me impedem de seguir em frente. Bom dia. Minha filha, acordou cedo. Ai, eu estou atrasada. Olha, eu tenho médico, eu tenho salão de beleza. Eu não vou nem tomar café da manhã. Ah, nada disso. Pode ir sentando aí e tomar do seu café da manhã. Eu vou com você. É o tempo de eu mudar a roupa. Nada como um bom salão de cabeleireiro logo pela manhã. Para ficar mais a par dos últimos acontecimentos sociais. Tá bom? Me aguarda que eu já venho. Com licença. Ô, bonitão, passa aí uma maçã, vai. Pois não. Vem cá, a partir de agora você vai ter que se acostumar com sua intimidade comigo, viu? Padrasto. Padrasto? Tchau. 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 Tchau.